E aí família, tudo verde com vocês? Tudo verde que o Palmeiras ganhou, né? Mas deixou um pouquinho a desejar, calma, tá? Eu sei que vocês vão me falar calma, não cornete, mas aqui a gente analisa jogo a jogo. Vou pontuar aqui algumas coisas que eu gostei, outras que eu não gostei e eu quero saber também a opinião de vocês. Então, ouçam aí o que eu tenho pra dizer e depois deixem a opinião de vocês aqui, que é sempre muito importante, beleza? Então você que tá aqui no vídeo ainda, que não é inscrito, se inscreva no canal pra fortalecer aí. Deixa aquele gostei se vocês já gostaram do vídeo, tá bom? E ative o sininho da notificação que eu tô aqui praticamente todos os dias trazendo informação. Inclusive postei um vídeo hoje, se você não assistiu ainda de manhã, foi de manhã que eu postei, corra lá pra assistir, tá bom? Vamos comentar um pouquinho sobre a partida do Palmeiras. O time que o Palmeiras entrou em campo hoje foi aquele que eu falei de manhã mesmo com o Palmeiras, que o Luxemburgo, né, tinha colocado pra jogar, então foi esse time. E aí tá, começo de jogo, primeiro tempo do Palmeiras, eu achei um primeiro tempo mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque a ponte, gente, se mostrou um time fraco. Vocês vão me dizer, Cássia, mas a ponte, ela é cascuda quando joga aqui em Campinas. Mas, gente, eu acho que dos últimos anos eu nunca vi uma ponte preta tão ruim, sabe? Igual eu tô vendo agora, jogadores tão abaixo, que nem o próprio torcedor deles estão acreditando esse ano aí na ponte. Então a ponte eu achei bem abaixo dos outros anos, quando a gente joga o Paulista, tal, contra eles. Enfim, não gostei do primeiro tempo do Palmeiras por conta disso, por ter pegado um adversário que tá fraco, comparado aos outros aí do Paulista, que já estão num nível mais alto, tá bom? E no primeiro tempo aqui, o Ramires logo no começo sentiu, né? Eu disse que teve uma paulistinha nele lá, até achei que fosse o joelho, mas no intervalo falaram que foi uma paulistinha. Não sei, mas eu tô jogando bola na rua aqui, tá? Porque eu sou moleca mesmo, jogo bola, já joguei descalça, no meio da rua, no meio dos meninos, já joguei bola e já tomei paulistinha, tá? E mesmo assim continuei jogando. Não sei se seria um motivo pra sair. Como eu disse, eu achei até que fosse o joelho dele. Um cara que ganha um milhão de... Um milhão. Um cara que ganha... É, um milhão. Um cara que ganha um milhão por mês aí, tá complicado, né? Aqui no Palmeiras virou spa mesmo. Bom, mas não vou reclamar dessa saída aí, porque entrou o Patrick de Paula, que jogou muito bem. E assim que o Patrick de Paula entrou, eu achei que ele deixou o meio de campo do Palmeiras muito mais leve, muito mais rápido, tá bom? Eu até teria entrado com o menino, mas gostei do Patrick de Paula, achei que ele foi bem pra caramba. É, muito melhor do que o Ramires estava fazendo aí dentro de campo, né? Então tá, a melhor chance do Palmeiras foi aos 28 minutos do primeiro tempo, que foi um chute do Lucas Lima de longe com passe do Dudu, tá? Um passe muito bonito do Dudu. Inclusive eu tinha até anotado aqui que eu ia elogiar o Dudu hoje. Porque eu vi um Dudu hoje indo pra cima, dando alguns dribles. Algo que a gente cobre do Dudu, que é pro Dudu fazer algumas vezes. Tudo bem que o Dudu comprometeu aqui no final, fez uma babaquice que não precisava, né? Mas eu gostei de algumas partes aí do Dudu, eu tinha até anotado aqui pra falar pra vocês. Bom, aos 30 minutos o Willian teve uma chance clara de gol. Um gol que ele quase não erra, mas aí ele se redimiu aos 33 minutos, né? Com um golaço, tá? Um golaço do Willian aí. O Willian é nosso artilheiro desse ano, né? Tá sendo o artilheiro do Campeonato Paulista também. E aí, vamos voltar aqui pro lateral. Vamos falar de novo sobre os laterais do Palmeiras. Não, principalmente sobre o Marcos Rocha, né? Por quê? Porque o Marcos Rocha saiu também sentindo aí o tornozelo e foi substituído pelo Mike. Mas, gente, antes do Marcos Rocha sair, eu até tinha anotado aqui duas jogadas em cima do Marcos Rocha. O Marcos Rocha lento, né? Ficou olhando o jogador da ponte lento na jogada. Aí eu já tava até aqui em casa comentando sobre o jogo, cornetando ele. Logo depois ele sentiu. Então, assim, o Palmeiras teve duas substituições aí. Teve que fazer duas substituições logo no primeiro tempo, né? Queimou duas substituições. Mas não achei tão ruim porque eram jogadores que ali dentro de campo não tava fazendo muita coisa, né? Marcos Rocha e o Ramires aí. Enfim, aí o segundo tempo do Palmeiras foi basicamente o primeiro. Por quê? O Palmeiras deixou a desejar de novo num segundo tempo muito fraco. Não gostei de quando foi substituído o Luiz Adriano pelo Bruno Henrique. Por quê? Eu até falei, comentei com vocês hoje de manhã. Falei, ah, gente, eu acredito que o Bruno Henrique vai até entrar um pouquinho aí. Tudo bem que talvez a ideia do Luxemburgo seja colocar o Bruno Henrique pra ele pegar um ritmo de jogo. Mas eu não tiraria o do Luiz Adriano. O Luiz Adriano que foi muito bem. Até esqueci de pontuar aqui. Que ele que deu o passe, né? Do gol aí pro Willian. Então eu não tiraria o Luiz Adriano. Achei o Luiz Adriano bem. Eu tiraria quem? O Lucas Lima hoje. Tá? Eu tiraria o Lucas Lima e colocaria ali o Zé Rafael pra fazer a função que o Lucas Lima estava tentando fazer e que não fez. Lucas Lima jogou bem três jogos, elogiei pra caramba, mas parece que o Lucas Lima já voltou ao normal. O último jogo já não jogou bem e hoje também não gostei do Lucas Lima, gente. Não gostei, não gostei mesmo. Então eu tiraria o Lucas Lima e não o Luiz Adriano. Ele ficou ali praticamente com três volantes. Ele fez com que o time da Ponte viesse um pouco mais pra cima do Palmeiras. Fiquei com medo do Palmeiras tomar um empate, né? Inclusive o Everton fez uma defesaça. Então fiquei com medo. A Ponte também ficou forçando o tempo todo o pênalti lá, que não aconteceu coisa nenhuma. Enfim. Então esse daí foi o jogo do Palmeiras hoje. Acredito que vocês devem ter concordado comigo. Estou tentando não conectar o time do Palmeiras, gente. Mas é algo que eu preciso pontuar aqui. Vocês acham que esse time do Palmeiras hoje, que vocês irão em campo hoje, tá? E que eu falei aqui o motivo por ser um adversário fraco, que a Ponte está se mostrando ser fraco aí nesse começo de campeonato paulista. Vocês acham que o Palmeiras pegaram um time mais cascudo, libertadores? Vocês acham que o Palmeiras vai aguentar? Eu queria saber a opinião de vocês aqui. Se vocês acham que o Palmeiras vai aguentar se pegar uma libertadores. Logo tem mata-mata, me preocupa também. Eu acho que aí vai ser o teste de fogo pro Palmeiras, né? Que são os mata-matas, que a gente tem muito medo, tá? Então assim, eu sei que o Luxemburgo hoje não colocou os meninos da base. Ele deu explicação falando que não deveria jogar todas as responsabilidades nos meninos da base. Eu entendo esse posicionamento dele. Eu até citei aqui outras vezes que eu acho que realmente o Palmeiras não deve... A torcida não deve jogar as coisas... Não deve jogar as responsabilidades pra cima dos meninos da base. Mas eu já acho que perdeu a oportunidade aí de entrar com Wesley e o Willian aí como 9 fixo já. Porque o Willian tem que ser titular do Palmeiras e isso daí não está em discussão. Que seja pela ponta, que seja como 9. Mas eu acho que ele perdeu a oportunidade. Por quê? Porque o paulista, que é aquele campeonato que a gente pode, né gente, mexer. Principalmente agora. O Palmeiras precisa fazer aquele revezamento, tal, tal. Então eu acho que o Palmeiras deveria... O Luxemburgo deveria ter entrado, sim, com os meninos da base como titulares. Tudo bem que tudo é teste, tá? E o Luxemburgo deu a explicação dele. Mas eu acho que esse é o momento, tá? Pros meninos não perderem espaços. Pra gente, pra torcida ter paciência também com os meninos. Bom, gente. Então foi basicamente isso. Acho que eu anotei aqui tudo. Não esqueci de falar nada. Não, não esqueci de falar nada. Então é isso. Eu quero que vocês complementem aqui com o comentário de vocês. É isso que eu achei hoje do jogo do Palmeiras. E vamos ver o próximo jogo agora, só domingo, né? Aí na nossa arena, no Allianz Parque. E fiquem comigo aí durante a semana que eu trago mais informações pra vocês, tá bom? Então, esse era o pós-jogo. Espero que tenham gostado, concordado comigo. Se discordaram, deixem aqui o comentário de vocês. Até o próximo vídeo. E avante palestra! E avante palestra!